A gente vai tocar o Moldão agora, o Moldão Goiano, lá na Fazendinha, né, Marcelo? É pra comemorar e pra aquecer pra Fazendinha no final de semana. Sábado e domingo! Sábado e domingo! Eu morro do mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camaradas Não posso levar vocês pra minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada Não vou roubar uma moça, um ninho de serpente Ela quer casar comigo, e a família não consente Já me mandaram um recado, não há nada até ontem Vai chover pra lá do mundo, se não estou pra frente a frente Oh, vida amagurada Tanta dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou na Fazendinha tomar um pingão Oh, vida amagurada Tanta dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou na Fazendinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena de me deixar Qualquer dia dez, fico de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena de me deixar Qualquer dia dez, fico de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oh, vida amagurada Tanta dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou na Fazendinha tomar um pingão Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo o pensamento por onde for Esse é o nosso último encontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo o pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo o pensamento por onde for Essa ficou boa Essa ficou pra fazenda